Mas como que tá? Fala como que tá a situação. Tá, eu tô na alta. Sério? Tá, bicho. Tá, bicho. Nada, cuzão. Cri de pra mim já. Não, o que você aprontou, irmão? Não, tem alguém aqui. Você trouxe cachorro ou tem alguém aqui pra você? Eu não gosto de cachorro. Ah, tá dormindo que você trouxe cachorro. Você não gostaria de cachorro, Jatay. O que aconteceu? Você sumiu ontem, aí segurou tudo. Eu não encontro a morte. Foi a morte, tá bom. Tem um cachorro, rapudo. Ah, tá, peraí. Então, vou puxar o treino, então, parceiro. Você vai ficar, ô... Ah, demorou isso, Jatay. Demorou, então. Mila, levanta, você arruma e vamos treinar, meu irmão. Mila. Dá um salve aqui. Não. Vai, mano, dá um salve. Mostra essa habilidade natural, velho. Vai. Eu tô com desespero. Vai, mano. Essa habilidade natural. Dá um sorriso aqui pra galera. Aí, rapaziada, a mina tá ligando um sorriso aí, mano. Aí, ô, gente, o cara é cheio de cabelo. Então, rapaziada, é isso. Vamos sair, vamos pro treino. E a nós... O cara tava muito amanhã hoje. Aí, tá isso, rapaziada. Dá um pote pro treino. Às vezes, no bagulho, você sai de um jeito e não era do jeito que não era pra ser, né, mano? Mas é isso. É viver nem aprender, né? Partiu, smart. E a Mila vai ir, mano. Porque agora, todo dia ela tem que estar comigo no treino. O mínimo. Entendeu? E eu quero ver agora se a semana ela desviar da alimentação. Essa semana você vai desviar, né? Pode alimentação. Porque senão até eu comecei pelo mau caminho, rapaziada. Então, mano, não deu certo. Tô com a Mila. Oi, gente. Mila Siqueira, pra quem não sabe. Ela tá com vergonha. Faz assim, família. Gente. A Mila vai trolar o KM. Vou me vingar do KM. O que vocês acham? Assim, os últimos vídeos que a Mila gravou com o KM deu bom. Então... Ele só me trollou também, né? É, só me trollou. O povo gosta de ver ele me trollando. Agora tem que dar o troco, fala aí. Agora, gente, eu vou dar o troco nele. E eu quero ver vocês comentando muito. Eu vou deixar a meta de likes. Dez mil likes aí no mínimo desse vídeo. Dez mil likes. Comentem bastante se vocês querem um outro vídeo também. Gente, eu vou trollar o KM assim hoje. Eu vou trollar ele como se eu estivesse... Penada. Nua. Ela vai ficar de toalha. Só que ela vai ficar de toalha, mas eu não tô nua. Tô assim, ó. Mostra aqui, ó. Então não dá pra ver. Não dá pra ver. E eu vou tipo seduzir ele, dar em cima dele e tal. Ele vai achar estranho o porquê. Vai ser de um jeito diferente. Então assistam até o final do vídeo. E... Gente, eu já tô aqui de toalha. Só que eu tô de roupa por baixo. O KM tá lá em cima, já tá saindo do banho. Já tá aí, vai sair. Vai ficar de fora, vai dizer que ele saiu. E assim que ele sair do banho, eu já vou chamar ele pra mim pra fazer a trolagem. Então, aguarde. Família, deixa bastante like nesse vídeo. Deixa eu deixar like. Porque eu acho que eu vou morrer hoje. KM! KLEITO! Oi! Já saiu do banho? Já! Só tô aqui colocando o trem na hipogústia. Tá. Vem aqui embaixo um pouquinho. Toma aí. Tô com fome. E aí, sabe? Tá fazendo o que? O jatareão? Ele não tá. Ele tá na padaria, eu acho. Por que você não tomou banho aí, sim? Porque você tava tomando banho. Ele tem que tomar banho aqui no quarto dele. Não achei nenhum problema. Ele deixou aberto? Ele deixou aberto. Caraca, ele já tá ia mal o corpo, né, mano? Ele não muda. Ele não muda, mas não se... Ele vai onde? Acho que foi na padaria. Aí eu vou tomar banho aqui. É? Já tomou banho, vai tomar ainda? Eu já tomei. Mas se você não tomou... Você tomou, né? Eu tomei. Por que você queria tomar o outro? Eu já falava pra você tomar banho comigo, né? Eu cheguei no Brasil. De nada. Olha, não ia tomar ontem? Sim, mas eu queria tomar banho de novo. De novo? Ah, não sei. Não, não. Mas é melhor que eu ia direto por fora. Você acha? Ah, não sei lá. Já tomou banho, mas toma banho de novo por aqui. É, pra ter umas preliminares, né? Você gosta, caraca. Eu já citei no banho. Eu gosto. Eu já citei no banho. Lá com o papo. Ah, não sei. Mas vai dizer. Mas agora, nesse exato momento? É, eu já tô daquele jeito. Eu só tô de troada. Não, da hora. Eu tô até me parando. Mas o bagulho se me girando. Do nada, você entrou aqui no quarto dele. Ficou ele à vontade. É, porque você tava tomando banho. Eu achei que não tinha problema. Não, eu vim tomar banho aqui. Ah, não tem, né? Mas se do nada ele entra, você corre o JT. JT é duida. Às vezes ele entra no quarto dele. Que ele fala que é louco, né? As brisas, ele entra no quarto pelado. Esse daqui, você quer fazer o quê? Eu ia atapelar ele também. É, aí você ia atapelar também. Não, não. Não, tá de troada. Não, mas enfim, não. Se não for essa uma bela, não tiveram aqui não. Não, porque ele tomou a mãe aqui. Você tá no quarto dele. Por que não pode tomar lá? Qual que é a diferença entre tomar lá e tomar bem aqui? Porque aqui é mais perigoso. Mais perigoso o quê? É, sei lá, mais perigoso. Espera, tipo, se a pessoa chega do nada, eu gosto de perigo. Negócio de, tipo... De aventura, de luna rima. Você não tava assim esse dia. Do nada você tava virando aventureira. Dória é aventureira. É minha aventureira. Não, mano. Não, mas você acha que não é isso? Se a cama, se a cama tá assim, imagina o banheiro mesmo. Nossa senhora. Ô, mano, vou mandar um salve pra ele, pai. Você organiza esse quarto. Não. Dá nem lima, mano. Olha o tênis, tá de jogado. Olha o chinelo virado. Já tá errando muito do organismo. Poxa, mano. Eu vou mudar o apelido dele. Vai ser Jatay, não. Vai ser porquinho, mano. Você é louco. Não dá. Mas você é sempre lima pra isso, pai. Você vai ter que estar na organização. Você quer ficar no clima, então? Quer que eu te deixe no clima? Ah, mano, mas lá em cima aqui não tem como não. Não, aqui eu quero aqui. Mano, mas aí eu já falei pra você, ó. Mano, nós já tá passando do limite já, amigo. Por quê? Já tá passando do limite. Por quê? Tá tudo tão... Mano, nós já deu o terente pimbada. Agora vai virar festa agora, mano. Pra você pimbada? Não, mas aí eu acho que é o quê? Você quer um bagunho sério agora? Mas sempre que eu peguei e falei pra você, vamos ir devagar. Você já quer tirar minha toalha? Não, né? E eu que tenho que ir devagar? Calma aí, senta aqui, a filha, pra eu falar um bagulho pra você, né? Tá. Você tem que ser tratada que nem uma criança, né, mano? Ó. Se nós continuar nessa velocidade, nessa ainda, vai dar ruim, né? E você era desapegadona. Tô vendo que você já tá começando a se apegar, tá ligado? Você acha que eu tô me apegando? Eu não acho, tenho certeza. Ah, Caia, já. Você tava até sonhando e até falando meu nome. Olha, gente, que você é como falar uma me apegadona. Ai, meu Deus, que fofo. Não, mas vamos lá em cima aqui, não? Lá em cima? Tenho certeza. Olha, vai estar até mais confortável, tá ligado? Se ele chegar, não. Mano, porque se ele... Ó, porque se ele... Mas deixa eu falar pra você. Porque o que acontece, se ele chegar, o que vai acontecer? Ele vai invadir o quarto e vai quebrar o clima, tá ligado? Tá, mas você não quer nem me ver antes de ir. Você quer? Quer ver, lógico. Você quer me ver? Porque você vai mostrar agora? Eu vou mostrar. Mas como que tá? Fala como que tá a situação, tá? Tá debilitinho. Tá debilitinho, que tu gosta. Sério? Aham. Ah, Brisa, deixa eu ver. Quer ver? Mostra aí. Ah! Mas qual que é a Brisa? É a Brisa da Trollagem que você fez comigo com o Melzinho. Aí você... Olha ali. Tá vendo? Não, onde? Ali, ó. Não, você... Eu falei que ia me vingar e eu te falei. Gostou? Não. Vai dormir sem, tá? Hoje. Só pra te incomodar. Você vai dormir sem. Vou dormir sem. Olha, olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Gente, olha só. Caiu. Caiu na Trollagem. Caiu. Esquece, esquece. Não, mas olha o que eu tenho aqui. Está de bom dormir sem, mano. O que você tem aí? Ah, não sei o que eu esqueci. Lá vem, lá vem. Sério que tem. Sério, gente. Sério, só pra provocar ele e ele dormir, ó. Não, eu quero ver. Porque ontem ele me deixou muito louco, aquele Melzinho. Sério, você vai sair fora com esse Melzinho. Sério, você vai sair fora com esse Melzinho. Sério, você vai sair fora. Sério, esse é o meu agora. Não, 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 não. Esquece, vou jogar fora. O que, esquece, o que? Agora que você atinçou. Vamos lá pra cima logo, mano. Desliga essa coisa. É sério? É sério. Ah, então tá bom. Vai, amor. Fazer, esquece, partiu. Esquece, tchau. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu trollei o Caymmi, gente. Comentem bastante aqui o que vocês querem pra me trollar ele na próxima vez. E com certeza conheço o Caymmi, ele não vai deixar assim, né? Ele vai querer me trollar, então sempre vai ter uma revanche, porque eu sou dessas. Vingativa. Mas, enfim, gente. Agora a gente também já tá indo viajar. A gente vai buscar uma amiga minha lá na minha cidade, em Santa Catarina. E isso também a gente vai colocar aqui pra vocês. E comentem bastante, deixem a meta de like aí. Foi 20 mil ou 10 mil que o JTR falou. Então, é isso aí. E até um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí